Duvido um natal com menos de 50 reais? Tá bom! Bora então naqueles piques no mercado tentar fazer a ceia com 50 corpos. E já que o peru tá valendo um rim, vamos de frango inteiro por 22 reais. O primeiro truque é temperar esse frango a nível de restaurante. Bora começar por esses 5 dentes de alho por 49 centavos. Vou tacar com sal a gosto, pimenta do reino e metade dessa manteiga que vou pagar 11 pios. Partiu amassar e misturar tudo muito bem, formando essa manteiga secreta da vovó. Agora é que é só passar por todo o frango, inclusive embaixo da pele. E pra acompanhar vou pegar duas batatas e dividir em pedaços. E também uma cebola que vou dividir em quatro. Aí vou fechar no alumínio, levar em 200 graus por uma hora e meia. E depois sem o alumínio até ficar douradinho. Agora veio o truque de restaurante. Vou pegar todo esse caldo que sobrou do frango, peneirar, adicionar o restante da manteiga que sobrou. E deixar reduzir pela metade até ficar assim. Isso aqui é sabor puro. É só tacar por todo o frango e me diz aí, quem é chester perto disso aqui, meu amigo? Se liga nessa suculência que fica. E tá aí, nossa ceia de natal gastando apenas 39 reais. Oh, oh, cachinho de novo.